Mensagem dia 11 do 4 de 1995 Romantismo É luz que ilumina, é amor que só te dou É carícia que sai de mim, é flor que desabrochou Quando olhas-me nos meus olhos, de mim sai minha luz Só ela é que te ilumina, porque sou quem te conduz Hoje, meu filho, falaremos do romantismo Uma palavra que está se acabando na face da terra A humanidade está se esquecendo que acima de tudo O maior amor, o amor que criou todas as coisas Para serem vistas por bilhões de olhos Se olhares para cima, vê um céu cheio de estrelas brilhando Na mesma noite Se tiver de lua cheia, vê uma luz bem suave E quando vai amanhecendo, vê o sol com seu esplendor Para iluminar o que está na terra Então enxergarás florestas, cachoeiras, pássaros cantando De todas as espécies, flores abertas, flores em botão E se abrindo Mas parece que isso não é nada aos teus olhos Onde está o teu romantismo? Não és capaz de dizer Estrela, minha pequena luz Tu sabes que gosto de ti Lua, tu sabes que é linda Floresta, querida Tu que és filtro do meu pulmão Eu nunca te agradeci Querido pássaro Muitas vezes eu te prendo na gaiola E poucas vezes falo contigo Tu canta, canta e nunca te aplaudo Cachoeira, tu que me matasses a ser de tantas vezes E às vezes não me lembro de te agradecer Ó homem, onde está o teu romantismo? É tão lindo para quem é carinhoso Será que não enxergas que tudo o que eu criei Foi feito com amor para ti? Com o maior amor? E não és capaz de galantear Com tuas palavras De me dizer Jesus, como é bom o que tu fez Porque eu sei que o Pai que nos criou Está em ti E tu nele também E isto Quase não há tempo para meditar Só porque meus afazeres são demais Passa um dia Passa um mês Passa anos E eu fico calado Bento, meu filho Por que é que achaste a palavra Deus Naquele pequeno pé de árvore? Eu porque eu sempre te ouvia dizer Meu Deus, que noite linda de luar Meu Deus, que floresta tão viva Meu Deus, que cachoeira gostosa e refrescante É, meu filho Porque achaste o meu nome num pé de árvore O teu romantismo É uma parte das mais lindas Que um homem ou uma mulher Deveriam ter isto Porque É que as flores gostam Que falem com elas As florestas se sentem felizes Se agradecer pelo ar puro que ela te dá Os pássaros não gostam Que joguem pedra neles Mas gostam quando alguém diz Que pássaro lindo As águas lavam o teu corpo E matam tua sede Espera Um obrigado Mas nada de te ouvem Só diz Que banho gostoso Mas não diz Que água querida Muito obrigado Filhos e filhas É só pensar um pouco Que o romantismo Não rouba o teu tempo Os teus problemas É que fazem esquecer De ser mais romântico Eu Jesus Que sou teu criador E salvador Me senti feliz Que Maria Minha mãe Me disse Faça de mim A vossa vontade Vossa santa vontade Eis aqui A sua serva Onde está A tua palavra Meu filho Se me dizer Me disser Como minha mãe Me falou Tem vergonha Pois quando eu voltar Também vou dizer Que não te conheço Se quiser ser meu Seja romântico comigo E com tudo Que eu criei Gosto de quem gosta De mim Mas não te esqueças Do teu galanteio Pelo meu amor Que te dei Obrigado Filhos queridos Quem me ama De verdade Sou muito grato Jesus O romantismo Palavra que Realmente Como Deus fala Está se acabando Nesse mundo Palavra que Nos antepassados Se usava muito De um homem Para uma mulher O ideal seria Ser romântico O que seduzia Uma mulher Era o romantismo O galanteio Desse homem Coisas que hoje Praticamente Está se acabando É mais fácil Falar Para a companheira Ou para a mulher Vamos ficar Essa semana Do que Um galanteio Tudo é muito Superficial Tudo é muito Volúvio Nada Hoje parece Ter seu valor E aqui Deus fala Sobre a natureza O romantismo Sobre a natureza De um homem Em relação A natureza Como já falei Tudo é muito Muito fácil Tudo é muito natural Nada Valorizado Hoje existe ONGs Pelo mundo todo Defendendo Dizem Que defende As matas Os rios O ar Mas tudo com interesse Segundo interesse Na verdade O homem Hoje defende É a sua É o seu dinheiro Seu poder financeiro Ele não se importa De queimar Tudo que vem pela frente Para se enriquecer Para o seu poder Econômico O ar Cada vez mais poluído E ninguém Está preocupado Existe apenas Essas ONGs Que dizem defender A natureza Mas se a gente parar Para pensar Tudo existe O interesse Do dinheiro Hoje aqui no Brasil É um dos países Que existe ainda Uma natureza virgem Que preserva Que preserva As matas As matas Amazônia Enquanto Nos países mais ricos Os países poderosos Já desmataram Já desmataram tudo Acabaram com tudo Por que? Pela ganância Do dinheiro Nunca souberam Preservar O que Deus criou Nunca souberam Medir As consequências No futuro E agora Querem inclusive Mandar Na casa Dos outros É como se eu Queimasse na minha casa Toda a lenha Em um pouco tempo E eu ficasse Me incomodando Com a lenha Do vizinho Mas Deus fala Mais objetivamente Do romantismo Sobre a natureza O que? O que Deus se refere É romantismo Agradecer realmente Observar Eu as vezes Estou Deprimido Querendo ficar estressado O que eu começo A imaginar O que eu começo A fazer Observar a natureza Observar a mata Observar as estrelas A lua O sol Nenhum desse ser Se estressa Nenhum desse ser Se corrompe Nenhum desse ser Tem Problemas na vida Mas que vida? A vida que cada um Deus deu Um animal tem sua vida Tem seu tempo de vida Uma árvore tem sua vida Tem seu tempo de vida Mas nem por isso Ela está ali Para incomodar Ou para se estressar Já o homem Se estressa Por quê? Porque nunca está contente Com o que a vida Lhe dá Sempre quer mais Além de querer mais Ainda destrói O que Deus criou E Deus aqui fala Se queixa Por que não Admirar a natureza? Por que não Agradecer A natureza? Como o padre Romo Falava Nas homilias dele Se o homem fosse Observar mais A natureza Respeitar mais A natureza Com certeza Ele aprenderia Muito mais Do que já sabe Que a natureza É sábia Um pássaro Quando sai do ninho Ninguém precisa Ensinar ele a voar Ele aprende sozinho Observado da mãe Mas ele aprende sozinho Qualquer animal Ele aprende A buscar A sua alimentação No local certo A sua alimentação certa Ninguém precisa ensinar O homem Não seria diferente Se não fosse A sua prepotência Sua arrogância A sua ganância Por querer dominar O que não é dele O mundo Não é do homem A terra É de Deus Deus criou Para nós usufruir E não Dominar a terra Por isso A gente Às vezes Sofre tanto Pela ganância Do homem Querendo Enriquecer Com a agricultura Com as lavouras Quanto mais Ganha Mais planta Mais quer ganhar Por isso Usa veneno Usa esse Agrotóxico Para não perder Nada E no entanto Vai se contaminando Por si próprio Então Deus aqui Revela para a gente Contemple mais A natureza Elogie mais A natureza Observe mais A natureza Agradeçam Sobre a natureza Que isso é tudo Gratuito Mas não Nós somos Temos a possibilidade De agradecer Um anel de ouro Que o ouro Veio da terra Um carro luxuoso Que todo o material Usado no carro Veio da terra Uma nova televisão Que tudo Veio da terra Um alimento Bem preparado Que veio da natureza Mas não conseguimos Às vezes Enxergar Esses mínimos detalhes Que tudo Parte da natureza E a natureza Parte de Deus Quando a gente Começa A observar Dessa maneira O todo Processo Das coisas No mundo A gente consegue Contemplar E realmente Ter humildade Para agradecer Desde um copo D'água Ao ar Que a gente Respira O profeta Pedro II Ao longo De sua existência Desenvolveu Todo esse trabalho Todo esse reconhecimento A ponto de Com a idade Dele chegando Ele ao acordar Ele sempre agradecia O ar que respirava O alimento De cada dia A água As estrelas O céu O mar As árvores Os pássaros Tudo ele agradecia Porque ele conseguiu Desenvolver E enxergar Essas Pequenas coisas Entre parentes Que as vezes O ser humano Não se dá conta Ou não valoriza Ele conseguiu Valorizar Conseguiu enxergar E as coisas Fúteis Na vida São tão fúteis São tão desprezíveis Que quando a gente Morre Nada consegue levar Nem a vestimenta Se ninguém nos vestir No nosso enterro Então Deus pede aqui Nessa mensagem Romantismo Uma palavra que Significa Elogio Galanteio Para que a gente Faça isso Naturalmente Com as coisas Gratuitas Que Deus Nos deu É muito Prazeroso É muito Satisfatório A gente Pensar na natureza Desse jeito Que sem ela A gente não pode Viver Por nem um segundo Todos podemos morrer Em pouco tempo Sem água Sem ar Sem alimentação Independente Da sua produção Natural mesmo Ao natural Nós precisamos De toda a natureza Então essa mensagem Como todas as mensagens Sempre vem explicando E tirando as dúvidas De nós Mortais Na bondade Do Senhor Deus E da Nossa Senhora E de todos os santos Vem nos Orientar Que nas pequenas coisas A interferência Que tem Na nossa vida Complexa Onde a gente Complica Muitas vezes Sem necessidade Mas Deus Aqui nos abre a cabeça Viva como os pássaros Viva como os animais Vivam como a floresta Que nada Nesse mundo Seduz eles Eles apenas Vivem Na paz Do Senhor Tchau 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 Tchau